Ainda dentro do nosso estudo sobre sentidos e percepções, é importante que nós falemos alguma coisa sobre figuras reversíveis, ou seja, vemos o que vemos ou o que somos programados para ver. Esse assunto, figuras reversíveis, tem muita coisa sobre ele que pode ser pesquisado diretamente na internet. Aqui nós só queremos destacar alguns aspectos e seria interessante que para cada figura, quando a pessoa olhar a figura de imediato, tente visualizar a figura no seu todo, o que a pessoa está vendo de maneira generalizada na figura. Depois, tente se fixar em pontos específicos. Primeiramente, na primeira metade da figura, do meio para cima. Depois, na segunda metade, do meio para baixo. Depois, na metade do lado direito da figura. Depois, na metade do lado esquerdo da figura. Depois, em cada um dos quadrantes. Em cima à direita, em cima à esquerda, embaixo à esquerda, embaixo à direita. E depois, tente olhar detalhes específicos da figura em si. É interessante observar que nem sempre a pessoa conseguirá perceber todos os elementos na figura. E muitas vezes, verá elementos que só a pessoa, de fato, conseguirá identificar. Isso é um exercício de acuidade, de foco, de atenção. É óbvio que isso aí varia muito de pessoa para pessoa. O que você está vendo nesta figura? Dê uma pausa e tente observar bem a figura. Talvez, o que você esteja vendo é uma velha. Aonde nós temos aqui, a frente da velha, o seu cabelo, os olhos da velha, o seu narigão, a boca da velha, o queixo da velha, aqui um pano que está cobrindo a cabeça dessa velha, e aqui um baita capotão de frio que a velha está usando. Ou talvez, observando essa figura, ao invés de uma velha, você talvez esteja vendo uma jovenzinha de perfil. Aonde você tem aqui o cabelo da jovenzinha de perfil, aonde você tem aqui o rosto da jovenzinha, aqui nós temos a orelha, o ouvido da jovem, o pescoço da jovem, e ela está usando um colarzinho ao redor do seu pescoço. Ou talvez você consiga ver nessa figura, aqui a imagem de um animalzinho, aonde nós temos aqui a cabeça do animal, o nariz do animal e a boquinha do animal. Observe agora esta figura. Quantos animais você está vendo nesta figura? De imediato, é fácil ver que aí tem um elefante em cor preta. Mas se você observar bem, você aqui está vendo um cavalo, aqui você está vendo um cachorro, um gato, um rato, aqui um macaco, e se você forçar um pouco a imaginação, você pode ver até aqui um bico de pato ou o bico de um ornitorrinco. É claro que existem figuras mais complexas, baseado nessa mesma, onde você poderá ver vários outros tipos de animais. Observe bem essa figura agora. O que você está vendo? Preste bem atenção. Olhando para a figura, dá para ver nitidamente que nós temos o desenho de um sapo virado para a esquerda. No entanto, se nós pegarmos essa mesma figura e dermos a ela uma inclinação no sentido anti-horário de 90 graus, ao invés de um sapo, nós estaremos vendo a cabeça de um cavalo. E nesta figura agora, o que você está vendo? Se você olhar bem, você vai ver simplesmente um casal. que está na beira de um lago, na beira de uma praia em si, pode ser um lago, pode ser um mar. Lá no fundo, nós temos algumas árvores distantes. Mas se você observar bem a figura, na realidade, você estará vendo o desenho aqui de um bebê, de uma criança, onde aqui nós temos a cabeça da criança, a testa da criança, os olhinhos da criança, nariz, a boca, o queixo, o bracinho da criança, o braço direito, o braço esquerdo, aqui os pezinhos da criança, a perna direita, a perna esquerda. Preste bem atenção e será possível ver isso. Observe esta figura agora, conhecida como o quadro de Leonardo da Vinci, um autorretrato de Leonardo da Vinci. Se você observar, você vai ver que aqui nós temos a figura de Leonardo da Vinci, e aqui ele pintando uma imagem dele mesmo, numa face espelhada. Mas se você olhar bem a figura, você verá aqui a imagem de um burrico, e um homem assentado sobre esse burrico, onde a cabeça do homem representa, ou simboliza os olhos de Leonardo da Vinci. O braço do homem em si, aqui seria o nariz de Leonardo da Vinci. E aqui a cela, onde o homem está assentado, a boca de Leonardo da Vinci. E aqui nós temos o mesmo desenho, devidamente representado aqui à sua direita. Observe esta figura agora. Num sentido mais amplo, dá para ver nitidamente a cabeça de um homem no quadro, aonde aqui nós temos os dedos da mão desse homem apoiados sobre o seu peito. Mas se você observar bem essa figura, você verá que, na realidade, a cabeça desse homem nada mais é do que a abertura desse arco, nesse muro. Aonde? Aqui do lado esquerdo, no nariz do homem, no bigode do homem, na realidade nós temos um personagem, um velhinho, aonde a cabeça desse velhinho são os olhos, ou é o olho, desse homem da figura maior. Aqui o braço desse velhinho é o nariz desse personagem maior. E aqui a roupa desse velhinho é o bigode desse personagem maior. Aqui nós temos a boca e aqui a barba desse personagem. Por outro lado, a orelha desse homem, que parece que ele está usando um brinco, na realidade é a imagem de uma mulher segurando uma criança no colo. Bom, olhando-se essa figura, de imediato, não é difícil a pessoa perceber, em primeiro plano, a figura de um velho, em segundo plano, na realidade é um arco, aonde nós temos dois personagens, e observe que, no primeiro plano, onde nós víamos a imagem dos dedos do homem, agora nós estaremos vendo um cachorro deitado. Mas se prestarmos bem atenção nessa figura, nós veremos ainda vários rostos aqui representados. Então observe aqui um rosto, os olhos, a boca, um outro rosto aqui virado para a esquerda, olhos, nariz, boca, queixo, um outro rosto virado para a direita, olhos, nariz, boca, queixo. Se você observar aqui uma ave, então dá para ver aqui ainda mais um rosto, onde nós temos olhos, nariz, boca, um outro rosto aqui, novamente olhos, nariz, boca, queixo. E se você passar aqui para o lado direito da imagem, você ainda verá um outro rosto aqui representado. Então observe que esses detalhes nem sempre são vistos de imediato. Isso aí mede muito a atenção focada da pessoa. E nessa figura aqui, o quadro de Dom Quixote de La Mancha e o seu escudeiro, Sancho Panza. Então observando-se essa figura, nós vemos aqui um moinho ao fundo, mas esse moinho na realidade é constituído pela figura do Dom Quixote e pela figura do seu escudeiro, Sancho Panza. Mas se você observar bem a figura, você ainda verá vários rostos na figura. Um rosto aqui, um segundo rosto, um terceiro rosto, um quarto rosto aqui, que é uma carranca, uma outra carranca, um rosto aqui em cima, dois outros rostos aqui, mais aqui você ainda conseguirá ver outros rostos aqui à direita e mais um rosto aqui embaixo. A observação dessa figura é um pouco mais complexa, serve muito para mostrar uma personalidade totalmente esquizofrênica. E nesta figura agora, o que você está vendo? Se você observar, você está vendo uma oca, uma habitação de nativos africanos e vários nativos aqui colocados na frente da oca. E aqui nós temos algumas árvores que formam a paisagem de fundo. Porém, se nós dermos um pequeno giro no sentido horário nesta figura, ela muda completamente. Ao invés de uma oca, nós veremos aqui a maçã do rosto. Ao invés de olharmos aqui um plano do terreno, na realidade nós estaremos vendo nariz, boca, queixo, e aqui, ao invés das árvores, estaremos vendo os cabelos de uma figura. E nesta figura agora, que é um pouco mais complexa, o que você está vendo? Pare a filmagem e tente analisar primeiramente o que você está vendo. Uma vez que você tenha feito esse exercício, observe bem que aqui nós temos a cabeça de um cavalo, suas patas, aqui um segundo cavalo, onde tem a cabeça do cavalo, as suas patas, aqui um terceiro cavalo, um quarto cavalo, um quinto cavalo, aqui nessa posição. Repare que é uma figura típica de mimetismo, onde os animais em si, eles estão mimetizados, e eles estão camuflados de acordo com a própria paisagem do meio ambiente. E nessa figura agora, o que você está vendo? Uma paisagem muito bonita, aonde é possível ver, se prestarmos bem atenção, aqui a cabeça de um cavalo, se olharmos bem, veremos aqui uma mulher com a sua mão erguida, a cabeça da mulher, o braço da mulher, aqui a figura de um urso, dá para ser percebida nitidamente, se prestarmos bem atenção, poderemos ver aqui também nessa imagem, a cabeça de um animal, aonde aqui tem a boca do animal, se olharmos mais ainda, poderemos ver aqui a cabeça de uma onça dentro da água, se forçarmos a imagem, poderemos ainda ver outras interpretações, tem pessoas que veem aqui um jacaré, é óbvio que nem todo mundo consegue ver isso, e outras coisas mais, isso aí vai depender muito da pessoa que está analisando a figura. E nesta figura agora, o que você está vendo? Em primeiro plano, é fácil ver uma águia que está assentando sobre as águas de um lago, possivelmente para pegar algum peixe que esteja nadando mais próximo da superfície da água. Mas se você prestar bem atenção nesse monte, você verá aqui a cabeça de um antílope, a cabeça de um urso ou de uma raposa, aqui a cabeça de um puma, aqui a cabeça de um outro antílope, a cabeça de uma raposa, outras pessoas poderão ver mais alguma coisa nessa figura. Mas como se diz, isso aí depende muito da interpretação que cada um dá à figura.